A Casa de Cultura Mário Quintana, no centro de Porto Alegre, virou palco para celebrar a mais importante festa dos chineses, o Ano Novo Chinês 2017. A abertura oficial do evento, comemorado no próximo sábado, contou com uma apresentação cultural chinesa no espaço Vasco Prado. Nós entendemos que a primeira forma de integração é através da cultura. Por isso, a Secretaria de Estado da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer está recebendo aqui na Casa de Cultura Mário Quintana, pela primeira vez, a edição das comemorações do Ano Novo Chinês. Compreendemos que esse é um momento ímpar para a cultura no Rio Grande do Sul e especialmente para essa relação com a China. Até domingo, a Casa recebe exposições, exibição de filmes, dança, entre outras atividades. O evento é uma parceria entre a Secretaria Estadual da Cultura e o Instituto Confúcio Naurgues, que trabalha o ensino da língua e da cultura chinesa no Rio Grande do Sul. O evento é um momento ímpar para a cultura no Rio Grande do Sul e o Instituto Confúcio Naurgues, que trabalha o ensino da cultura chinesa no Rio Grande do Sul e o Instituto Confúcio Naurgues. O evento é um momento ímpar para a cultura no Rio Grande do Sul e o Instituto Confúcio Naurgues. O evento é um momento ímpar para a cultura no Rio Grande do Sul e o Instituto Confúcio Naurgues, que trabalha o ensino da cultura chinesa no Rio Grande do Sul e o Instituto Confúcio Naurgues.